André, André, luta ali, vai lá, Galo Bom dia a todos O que que é, Nurton, você está falando? Fala, meus queridos, bom dia, sejam bem-vindos aqui na África do Carvalho Alves Mas o que você falou do Lucas PM? Bem-vindo, sempre bem-vindo É isso que eu queria ver, você com medo dele Bom dia, Beto, um abraço Bom dia, seu João, João Paulo Caldeirão Tamo junto, um abraço Obrigado, boa sorte para todos nós Então, aquecendo aqui Vai jogar a primeira partida da Calva Sudoeste Para a Areal, vai ser o João Beraldo E o marronzinho, fenômeno marrom Agora está pegando tudo o tiro, mas no jogo, se Deus quiser, ele vai errar E Pajaú vai jogar os dois Rafael Rafael Rossi e Rafael Trintri O Beto mandou um abraço para o seu Julinho Outro Beto, ele falou Ele está os dois cornetando alguém aqui, dá uma olhada Imagina a corneta que não vai sair aí Tentando mudar a próxima data de hoje Nossa, já está aí? Imagina o jeito que eu vim para cá também Meu Deus do céu Ficou até tarde lá ontem? Agora estão aquecendo Aí vai daqui para lá Já vai começar a partida Ô Márcio, bom dia Tudo em ordem, Márcio Tudo em ordem, Márcio? Agora vai sair jogando Bom jogo a todos E vamos para o jogo Rafa, bom jogo Trim, bom jogo Seu João e Marrom, bom jogo também Ô Nurtel, você não está no jogo, dá uma segurada agora, fazendo um favor Eu sou pro ligador técnico da turista Começa a partida, rapaziada Seu João saiu com o balinho, bem jogado E vai sair no ponto Boa bola, hein gato? É um pouquinho mais bom E aí gato Pega no uniforme gato Ô João, perguntei a hora que você foi embora Mas você foi embora antes que eu, né gato Mas também não fui muito tarde não Já fui mais cedo também A bola vai embora, velho Só para passear, mano gato O seu João saiu com o ponto O Rafa saiu para cortar o ponto Cortou Segurou o ponto Já saiu uma provocação para o Nurtão aqui Que é boca aberta Fala para ele, aqui não é Lucas PM não, Rafa Marronzinho vai no tiro Partiu o Marrom, bateu Bela bola do Marrafo É, João É, João, a gente esquece às vezes, né? Mas tá bom, hoje estamos inteiros de novo Rafa vai tentar cobrar o ponto É boa a bola É boa a bola? Ou é comprida? Acho que vai passar um pouquinho Não Não, a bola é boa Boa bola do Rafael Perfeito Cobriu Boa, Rafa Seu João Beraldo vai Galera, vai tá balançando um pouquinho Porque onde tá aqui Balança mesmo Mas, seu João Beraldo vai tentar cortar o ponto lá Saiu com ponto A bola do seu João Saiu com ponto O campo é liso Dá a impressão que não chega Mas acho que vai chegar sim Não chegou, hein? Linda bola, João, cortou! Daqui você viu se cortou? Caramba Nessa velocidade que tá indo É, a média de quase três horas por partida É uma hora e quarenta Uma hora e meia por partida Uma hora e meia Uma hora e meia No mínimo uma hora e meia Só essa partida Deslanchar, né? É Depende do jogador Se for que é jogador pequeno Essa que olha Que analisa Nossa, que vai pra lá toda hora Marronzinho Não cortou Vamos ver o que o marronzinho vai fazer agora lá Acho que vai a ponta também É dois pontos de Pajaú Bola amarela de Jaú Um ponto, né? Esquece que agora é um ponto Essa tá forte Essa vai embora, acho, hein? Sai do balinho Puta Puta Que sorte que esse marrom tem, opa Joga demais esse marrom Joga demais É O Rafa tá mostrando lá Duas bolas pro trim Provavelmente o trim vai dar um tiro na Amarela nossa Pra ver se espalha Abre o balinho Tem que pegar uma Amarela nossa Numa Vai o trim Uma batida Vai o trim Vai o till, bateu Bateu Tá mal do todo Tá mal do todo Tá machocada nesse meio aí Se pegar faz oito Que azar que ele deu, tirou a bola dele, limpa Acabou o jogo no meio de novo, senhor? No meio de novo Vai o trem de novo na batida, vai tentar caçar aquele meio Bateu Aí Boa trem Levou lá pro fundo Mas pelo menos O ponto já segurou lá O ponto é amarelo O ponto é de Jaú O ponto é amarelo É aí que marca Não, aqui Lá só tem dois pontos Aqui estou acalhando Vamos ajeitando aqui, gente Bateu, saiu o balinho lá, segurou um ponto pra Jaú Acaba bom, ficou ruim Ficou bom de novo Dinansi, o Galho, o Mangó Dinansi, o Mimã, o Mimã, saudade, abraço O Rafa saiu no ponto, a bola é boa Quero dar uma caidinha pra lá Limpa a bola ali, ó Limpa a bola lá, Galho Bem jogada a bola do Rafa Marrom é meio louco, ele dá na sua cabeça Marrom vem no tiro Opa O marromzinho chegou É esse o marrom, Nertão? O que? Dei marrom de novo, vou pro tiro novamente Partiu o marrom Bateu Pegou, mas não segurou Segurou Essa fita trouxe ela pra dentro Rafa vem no ponto Rafa vem no ponto Vai embora Não feio o ponto Não feio E aí João Beraldo rolou o ponto Terceira bola de Arealva Segurou o ponto para Arealva Trim vem no tiro agora Deixa eu tirar as duas, as duas Bela bola e vai fazer o ponto lá ainda, ó Vai lá, feio o ponto Vai, volta Vamos É uma só, Trim Depois, Mel Vem lá Eu acho que é duas bola Rafa falou, rapaz Olhou pra mim, o fiançado Tá vindo, quer que eu rir Eu acho que é duas Daqui pode ser duas também Não é essa, não é essa Amor do Deus, eu não é essa Um e quarenta e oito Um e cinquenta Duas ou qual? Duas bolas, João Tá vendo? Eu falei que era duas É Não é que eu falei, por intuição Eu falei por torcida A mão, Luizão Luizão tá com a mãozona na frente aqui Temos que dar uma dura nele E eu acho que tá vendo Você falou Eu vou acordar E eu vou acordar Lertão, não tem wi-fi aqui? Peraí, depois nós colocamos Aqui tá caindo O internamento Seu João vem no ponto E é que ele batesse Se ele batesse e levar Se ele não dá uma de graça Se tirar uma sobra só essa Não, deixa eu acabar essa filmagem Aqui, depois, né Vamo, tranquilo O trem vai vir na bola Obviamente que é hora de dar um chap Estamos torcendo pra isso Você vai tomar uma cotovelada Não tem problema Sangrar, eu recupero o sangue fácil Mas o ponto perdido Não é recuperável Então, vamo ver Vem, treina, bater Pra seis pontos Ou pra oito Eu falei que era a hora do time Eu falei, eu cantei Eu primunizei Valeu, obrigado Oi, purificou? Acendo Boa, trinta Qual que é o wi-fi, né? Ah, ele não me falou Ele que digitou a senha Boa bola Boa 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 Vamos lá O que é isso? O que é isso? Melhor do que passar calor É melhor passar um aquecer já com o padrão Se esfriar vai ser a primeira vez que eu passo frio em Areal Então, calor eu já passei demais aqui Viu Fabiano? Se não é passar frio vai ser a primeira vez que não é passar frio em Areal Geralmente é o calor do caralho O trem vai no tiro Tá carequinha também o homem Dois pontos para já A partida está 3x1 A bola 3x1 Tajaú Não é o Nurtão que está aqui não, Graxa É o Tec O Nurtão nós expulsamos daqui O Rafa vai sair no ponto, jogou o balinho no canto ali E vem no ponto do Rafa Bem jogada a bola do Rafa Marrom vem no tiro Manda o sim, Graxa Depois eu mando Bateu o marrom Bateu Correu para cá Segurou o ponto Deu sorte aí O Nurtão O que vai passar? O que vossa O que vai passar? . 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 Segurou o ponto Eu desci em efeito agora pra ela voltar no balinho Ô Tri Não muito efeito, senão ela vai lá no canto Tem que ser reto agora aqui Tá atrás do balinho Também não passa atrás aqui Ficar na prancha é bom também Não sai, não sai Aí ó, perfeito Pegando ela reta, ela sai Olha lá, olha assim Deu sorte e segurou o ponto Marrom vence Você virou reserva do marrom ainda Vai demorar Uma hora, é mais de uma hora que eu ia para a tua vida A verdade é para pular lá Olha, Choco, o que você vai pegar? É o celular Pega uma coca para mim aí, Choco Manda eu marcar uma coca Você quer tomar uma coca? Você quer tomar uma coca? Olha que uma ressaca essa merda Obrigado Eu vou ter que tomar A coca é uma coca A coca é uma coca O que é isso? Quanto está lá? Tem que cortar tudo bem O Jorim vai no tiro Segurou o ponto lá Graxa mandou um abraço para o C33 Está concentrado, Graxa Ele e o Rafa estão concentrados aí Depois nós mandamos Seu João Diogo canta novamente Rafael Trintim vai no tiro Bela bola Bela bola No furo do Tri Está esquentando Um ponto no chão para o Jaú Um ponto no chão para o Jaú Duas bolas para cada jogada Vantagem de bola é de Jaú Partida 3x2, Galo, é isso? É, 3x2 3x2, Pajau Marronzinho Acho que vai na bola Se passar aqui é como Como que é o que você fala? Jack Jack Marronzinho no tiro Não deu, Jack Bela bola do marrom A bola está encerrada Está no furo Esse jogo vai descartar Rafael Rossi vai no ponto Vai andar Pega o balinho Joguei paciência Joguei paciência Só dá uma balançada Marronzinho vai no tiro Marron do arealvo O Galo falou que o medo dele é esse E passou o medo mesmo Olha lá E o Galo secou o marrom Eu conheço o Neymar É? Seis anos já ouviu com ele O Galo secou Rafa vai no ponto Para segurar dois pontinhos lá Partida vai 5x2 para a Jaú O Rafa está pontinhando muito bem Dois pontos a mais para a Jaú Uma bola Uma bola Correto Foi tudo ou nada Sentido Então Então A gente tem que bater parado O modelo está batendo O meu batendo Obrigado. Rafael Rossi no ponto. A bola ficou bem formada. Nossa, ficou muito bom colocar essa bola. Olha lá. A bola voltou. O que vai acontecer com o marrom agora? Ah, pega. Essa ele pega fácil. E não segurou o ponto. O ponto é a de Jaú. Vamos filmar lá novamente que o seu João vai vir no ponto. João Beraldo no ponto. Rafael Trim Trim vem no tiro. Tentar pegar meia bola para ver se segura lá. Partiu o Rafael. Bateu. E a bola. Segurou o ponto. Eu acho que é duas bolas ainda. Segurou duas bolas. Filma lá de novo, rapazão. O seu João veio no ponto. Eu acho que é um homem que tem o pai. A bola. O seu João veio no ponto. Certo. Eu acho que é um homem que tem o pai. Eu estou saindo do meu pai. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Obrigado. 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 Ali vai parar aqui. Deve ter que ir até aqui e registrar. Vamos marcar 6. Marrom vai no tiro. Jeff! A bola não. Estou torcendo para pegar. Você está torcendo muito contra o Marrom Gavi? Eu conheço animais Ah lá, vai no meio do campo Ei marrom, então nunca joguei aqui Rafael saiu no ponto Saiu muito bem com o balinho Agora pena que a bola dele vai cair um pouco Ali, claro Sem pegar o cavalo ainda Jogar reto lá no campo Não, reto não vai É jogar na direção do bico Ô louco Já vai abrir ali A dele não abriu Você viu, não abriu a dele Se ele acertar o canto lá Ele corta, porque na borracha é feito Mas ali É, mas você não acerta Duro, você solta a bola aqui Ela puxa É difícil acertar aquele canto lá Você só, você jogou ali Você sabe como que é Quantas bolas nós não perdemos Quantas bolas nós não perdemos Quanto é que você não perdeu Se ele corta, ela fica grandão Ou se ela descer atrás Da azul lá também é jogão Se ela descer lá Fala, Coxa Força boa, Rafa Ela tem que morrer lá Não, não, não Bela bola, Rafa Cai, cai pra cá Traz o balinho Só essa vez Traz, filho Boa, Rafa Vai mais Aê, Rafa Você acha, né? É, se ele pega o garoto Coxinha acordou cedo hoje, hein? Ó, já tá na live aqui Coxinha racha, susto E não é que o galo acertou mesmo? Não é que o galo acertou? Graças a Deus que você não é cego também Quantas eu já acertei? Umas quatro Tá bom, Trim, Trim? Tá ótimo Bom demais Tá em São Carlos Olha, tá em São Carlos O que você foi? Trabalhar aí, ô, Coxinha? Tá em jogo hoje aí, né? Botucatu vão jogar O Manga é de Lençóis Mas o Manga é de Lençóis Não É, Manga é de Lençóis É, sem O último jogo é de Lençóis? O último jogo é de Lençóis? É de Lençóis, então Então o Lençóis não joga hoje, ele tem que pagar Não, Lençóis joga em Lençóis Os dois jogos em Lençóis É, não sei Hoje, quantos seis? Não pode? Não pode? Nós jogamos dois Nós também jogamos dois Lençóis, então Tá bom, Rafa? Melhor aí Lençóis jogou com o São Manuel em Jaú Não foi? Foi, mandou o São Manuel agora É? Ele jogou com o São Manuel em Jaú Agora joga as duas em casa Você lembra o dia que nós jogamos ali Jogaram a outra chance Era a bando de São Manuel Hoje é Lençóis mesmo Já não tem o período de tomar Já tô com o tempo Ele vai fazer dois ainda Eu acabei de tomar, obrigado Mas tá travado esse set aqui Não sai do set Ninguém quer assistir Não, mas tem mais gente Não tem não Vou compartilhar no Amigos do Dom Aí fica bom Juninho falou que não sabe compartilhar esse caramba aí Ele vai compartilhar no Amigos do Dom Passa atrás Segura aí Um ponto Aurelva A partida é seis para Jaú Três para Aurelva Vai ver um bolinho lá, que é boa? Foi lá pra compartilhar Você larga a carregar Depois é uma live Ô Matheus Corneteiro Bom dia, você tá bom? Tudo em ordem? Foi jogar hoje, Matheus? Você não tem jogo hoje? É a primeira partida, Matheus Está partida É a primeira ainda Seis a três para Jaú Seu João saiu no ponto aqui Fico conversando com o Matheus Esqueço de filmar aqui Tá louco Trem bateu Segurou o ponto aqui Seleção Jaú Seleção Bocha Jaú Tá em Araraquara Já jogou? Seleção Bocha Seleção Bocha Seleção Bocha Seleção Bocha Seleção Bocha Seleção Bocha Tem que bater Tem que descer logo É a primeira partida É a primeira partida É a primeira partida Pelo amor de Deus Não tem verida Essa bola aí Verida tem Verida tem Ô Nertão Você viu aqui Que estragado que tá? Eu vi É o dó É o dó É o dó Arrado Sai daí É o dó Ó, 16, ó É, tá travado Joga em cima da amarela agora, Marrom Tô louco, só vai virar, hein Sobe, sobe, sobe Aê, seis pontos Pode correr com o abraço Pode correr com o abraço, aê 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 Aê, Alva, vira a partida, gente Fala, Marcelo, bom dia É o primeiro jogo da Copa Sudoeste Primeira partida São três partidas Jaú e Areal A partida está 9 a 6 Para Areal Ó, o corneteiro do Matheus já começou a resmungar aí Depois ele fala que não é boca aberta Rafa vai tentar apertar o ponto Você entrou tudo na frente e não dá pra ver a bola Segurou o ponto Rafa lá Bela bola do Rafael O bom que ficou na carreira dele É É É É Bota que ficou na carreira O outro Se ele pega Você vai errar, você erra também Esse marronzinho, rapaz, é meio largo também Joga pra travar, vai 9 a 6 Gravou no sol Gravou no sol Olha como ela vai e volta É só essa, rapaz, é só essa Vai dar uma parada no ponto Vamos lá, mano, vamos lá Esse é o marron Esse é o marron que a gente conhece Jep atrás de Jep Na hora boa ele erra É o gerente Cominde Aquela bola que ele travou foi só o João Beraldo Vocês falaram que foi o marron Não foi, marron, foi o seu João Marron é nosso, Matheus escreveu aqui Nirtão Matheus Marron é nosso Marron é nosso Curta do balinho Só para deixar o atleta nervoso É 2x1 9x7 é a partida 1x7 é a partida 9x6, rapaz Presta atenção no jogo Você tá muito ácido Não quero foca não Seja o João Beraldo vem no ponto Se essa bola chegar Essa é curta Ela anda bem Olha aí ela desce Olha Jesus Mas não chegou não Deu filho Deu filho? Não Bem forte em cima dela Força um pouquinho que tá correndo Mas se ele faz o ponto Se ele faz o ponto é bom A bola tá nossa tá passada É Também É Apesar que também se ele dá um tiro lá Ela bate lá Ela volta E vem no ponto ainda Na casa ainda Pegar na sua cara Quem que foi embora Se não pegar não faz E aí João? Controu duas bolas E aí João Beraldo Não vai jogar o balinho não? Não vai jogar o balinho não? É raiva É a Copa Sudoeste Copa Sudoeste do Estado de São Paulo Partida de um ponto Três partidas Já o contra a areal É juro Pode cobrir ainda Pode bater uma No canto não Tem que pegar uma tabuinha Pode ser também Os dois jogos é bom Se você tiver lá por fora Ela bate no canto A bola do balinho O que eu tô falando? Aí 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 O que eu tô falando? Vai Vai Vamos aí Tempo que pega ela vai dar Vai tomar seis pontos Já o vai tomar seis pontos Aqui Quando que você vai bundear naquela primeira bola Bom dia cabelo Bom dia cabelo Bom dia Sai do cavalo Sai do cavalo Sai do cavalo Sai do cavalo Vamos 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 entrar Vai morrer? Vai morrer? Filha da puta Olha Não ia parar Quinze Quinze Tá com onze Tá bom também Dura esse pé De pão É Bom dia Bom dia David Tudo em ordem Olha Olha Que coisa Olha quem tá assistindo o jogo aqui Entrou agora Entrou agora na live Entrou agora na live Entrou agora na live Rafael vai no tiro Na bola no carreiro Assim Aí ó Tá sentando o jogo Bom dia Bom dia Júlio Por aí Eu não sei Sabe E eu então Marronzinho vai no tiro Seu João pediu o tiro do marrom agora O tiro do marrom vai agora Sergou bem Segurou duas rolas ali Depois a gente entra na última partida Eles querem um bom desempenho Depois de sofrer de subir Agora Ap мешou bem É É E vai É 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 Agora é a hora de sair o balinho Lertão, balinho lá no fundo agora Marronzinho Na batida Partiu o marrom, bateu Meia roda Segurou duas ainda Vantagem de bola de areal 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 Não fica bravo Que as três primeiras jogadas Nós tivemos três vezes de chance Lembra que ele fez? Estourar Mas nós também já Nós tivemos três chances de estourar a partida Rafa Rossi no ponto Jaú vai entrar na partida de novo E vamos virar isso aí agora, Lertão Garanto pra você que é a hora da virada Olha que ponto Dá uma olhada o ponto nosso Dá uma olhada o ponto aí Você tem a pressão baixa assim? Marrom no tiro A mão ficou lisa Enxugou Partiu o marronzinho Tirou limpo e segurou o ponto aqui no fundo Esse marrom também tá numa sorte, gente Eu queria mandar um abraço pro Lubraga Lá de Piratilinga Supermercado Piccoli Ô Lubraga, um abraço pra você aí, companheiro Mas você tá querendo fazer um jabá Supermercado Piccoli? Meu pai Ele tá vendo a live Um abraço pro pai do Fabião aí Feio um jabá no mercado, hein Ela desce bem Seleção de bote a Jaú Seleção de bote a Jaú De Jaú Marronzinho bateu Mas não pegou a bola Mas não segurou o ponto Seu João Beraldo veio no ponto Trim-trim Vem no tiro agora Se ele travar Meia bola é jogo Não, mas se travar pra não fazer sentido Meia bola aí é jogo também Pegar Meia bola ele pode pôr aquela outra nossa no jogo aqui Amarelo Eu acho que é amarelo Eu mandei um abraço pra ele Seu João Beraldo Vamos filmar só aqui Quem vai jogar bola é o seu João Beraldo Vamos ver o que ele vai fazer aí agora Mateu pra voltar Segurou o ponto Seis pontos Seis pontos Me vê lá aqui Se eu não posso É melhor Isso aí Me vê lá Se eu pegar errado Vamos lá Vamos lá Vem lá Qualquer lugar Você quer aí Tem que pegar só Vai no seu paciente Seu João É jogo Se ele tentar vir no meio Eu não jogaria o meio Porque se ele Se ele fiancar esse meio Se ele pegar o fianco dessa três aí Ele arranca essas duas do canto aqui Só não pode pegar pro lado de lá Boa Seis 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 Duas bolas Seis Dois Falei que era a hora da virada Lirtão Você já mudou? Tá rápido então Nós tinha nove Nós tinha nove Lógico Nós tinha nove Tava onze a nove Oito Oito é oito? Ah oito Desculpa Eu achei que tava nove Não eu achei que tava nove Não 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 Tá certo Tá certo Tá certo Lá era uma bola Mas eu fui doido Ele ia mudar Seu Sushoku Não fala É Sushokito Bocudo Aí ó Não O que é o Zé Antônio Fantinato? É o melão? É o Zé Antônio Fantinato? É o Zé Antônio Fantinato? É o Zé Antônio Fantinato Também não vou dar mais essa moral Pra você ficar mandando abraço não Viu Galo Você marca errado aqui Trim trim vai no tiro Mandou um abraço pro Cegalo também Mas ele não quer falar de futebol Por que será? Rafa no pão Rafa no pão Você Arrata? Gratmoon Vem 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 É Bien Vem Vai Quase Vai Vem 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 Jepe do marrom novamente. Boa, João! Mais um ponto para Jaú. Agora empatou, Galto. Agora sim. O nosso amigo Nurtão está meio preocupado que empatamos a partida. Eu falei que não ia virar e a virada chegou. Você está entendendo? Mas ainda não ganhou. Não ganhou, mas nem vocês, que você estava cantando vitória. Ah, não, mas depois... Vamos voltar para o jogo, que é o que interessa. 11x11 é o jogo, gente. Nossa, Antônio, Carlos, Marques, Godói, Godói. Pelo amor de Deus, Preto. Vai dormir. Belo ponto do Rafa. Vamos ver se tem o Jepe do marrom. Ou se pelo menos ele não leva sorte no fundo de segurar a bola aqui. Olha lá, ele está com má sorte, gente. Essa prancha do fundo está ajudando o marronzinho. Joel, por favor, dá para zoom no escudo dela? Só um minutinho que nós já vamos fazer o zoom lá. Vamos fazer o zoom já lá, que o Rafa vai vir para a ponta aqui. Deixa eu parar aqui, só um minutinho. Para pegar. Onde nós estamos aqui está ruim, entendeu? Lá, o escudo dela é alto. Beleza? O Rafa colocou um ponto muito bom aqui. O marrom vai para o tiro. Segurou o ponto. Segurou muito bem o marrom a bola agora. E segurou o ponto aí. É uma bola só. Isso funciona muito, Rafa. O que você quer ver? O que você quer ver? O que você quer ver? Seu João agora vai pro tiro Errou Dá na bola, Marrom Essa vai embora, não vai, Marrom? Essa vem aqui, ó Ó, sai, 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 força, vamos Olha aí, é legal, é legal Olha, ele voltou e caiu lá, você acha que tem posição? Não, mas é onde a bola voltou, rapaz? Vai, vai lá, ajuda aqui 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 Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Se ele vê, pode bater Se não vê, tem que rolar pão Eu peguei a meia, olha Não, não tem, olha Não tem ângulo Para a meia, não tem Tranca agora, agora é a hora de trancar Um ponto para ali Tranca agora, agora é a hora Ah, meu Deus, é um Só para fazer um seis, ninguém faz Doze a onze a partida para a Elva Seu Jean saiu no ponto, bem jogado o ponto Vou passar o trim da um tiro ali agora Olha como balança aqui Parece que não está balançando Se foi, desculpa Não, eu achei que você estava aqui na maritaca Não fui na frente, sai daí É E agora A única diferença que vocês têm é uma É, derrubar as duas, bater as duas Para não tomar seis Aê, trim Aê, trim Gol, trim Salvou Vamos, Lirtão Chupa, Lirtão Chupa, Lirtão É o balinho O ponto é o Dijaú lá embaixo Última bola do seu Jean Beraldo Dijaú tem com uma bola para trás Vamos ver o que ele vai fazer Vai rolar pontinho Rolou ponto bom Rafa vai no tiro agora Vamos no tiro mesmo É porque dá azar também Se bater e romper aquela nossa lá Não faz a partida Retinho nela, chega Amém Está muita distância lá, Rafa? Vai, chega nela Bateu medo de perder a partida lá De o que ele falou Ele pega a meia Que é o que ele jogou Mas ele jogou medo É Tá, Galo Deveia ter uma Deu rolar Também cai um e a dobra Ele jogou lá Perde um Não vê Entendeu? Ele jogou medo De um Um De outro Bola bola do Trim Errou a primeira, mas pegou a segunda Segurou ali Vantagem de bola é de Arealba Seu João vem no ponto de novo Partida 13 a 11 para Arealba Essa é curta, hein? Não, ela feia, mas... Ui, ela desceu Olha, olha, olha Olha, louco Pegou bem, mas tomou um castigo aqui embaixo Você é a mais vitória, você é Marro, 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 Marro Vem aqui Vamos fazer o que eu vou fazer Vamos fazer o que eu vou ganhar Vai jogar o que eu quero ir rápido Vai jogar o que eu vou ganhar Saiu! Defendeu bem pra caramba É, eu vou muito bem É, sai ali É Se ele pegar firme Ela pode pegar pra lá É, mas ele vai atirar lá O marrom nunca deixa nós ruim O marrom é nosso Não vi ele aqui Se ele tiver, manda um abraço Pra ele e família dele Ele é gente boa Mas ele não comentou nada Vai de novo Vai pegar o número um lá Dois pontos a mais Para o Real E o Ronaldo Quer enxergar o jogo? Pega a primeira pra lá Do balinho na esquerda partida A primeira, a primeira Onde ele errou Se ele pega meio o balinho pra lá A bola amarela sai aqui Sai no poço do balinho O balinho tirado O Lertão tá gesticulando pra caramba Vamos, vamos Pega sim, vamos O que é que é o balinho? É, a calabada É, não tem Agora, nós piramos a bola A bola Primeira, a bola É a calabada É a calabada 15 a 11 Está partida, gente Escutaram o que vocês falaram Vamos O 6 está aí Está o 6 Esse Ramos agora gosta A torcida Diz que precisa do marrom agora Aí que nós já o vai bem Boa bola, está bom Bela bola Ótima bola 15 a 11 Para a Alba, Nenê Bom dia Essa é a bola que você colocou O boleto era bem azul O boleto era bem azul Tem que ser guardado Não precisa nem Vai rolar ponto Vai rolar ponto aqui Mais no fundo Rafa vai no ponto Tenta fazer o ponto lá A bola azul está na prancha Boa bola, Rafa Acho que é a bola da partida Olha que bola Bela bola, Rafa Boa A bola é boa Meio balinho para lá Ele vai bater daqui Sabe por quê? Porque por causa Exatamente disso que você falou Daqui ele vai bater É Primeira vez que ele vai cruzar Ele bateu todas retas até agora Ele puxa para lá Daí ele erra boa É, não Por isso não Vai cruzar Vai pegar azul Ele puxa Olha a partida Quanto está a partida? Está 11 Não tem 11 Ele é um pontozinho lá O senhor João não vai bater Porque se ele errar Ele vai errar Ele pega Ele é ponteiro Está continuando bem Mas assim Tá, lógico Os dois times Tivem chance de encerrar a partida A nóia era para ter estourado No começo E eles também Para cair atrás da manhã Olha o ponto que ele cortou lá Ele pode voltar para cá E ganhar a partida Se pegar cheia Nós ganhamos a partida Se pegar cheia Vai ganhar a partida Trim, se pegar cheia Dali você vai ganhar a partida Vai firme Trim Chega de parar Que você vai ganhar aí Pegado pegou Vai de novo Vai de novo Pegou Tá bom Entra a mão Doce, tá bom Vamos Boa 15 a 12 Mas tá bom 15 a 12 a partida, gente Rapaz Você viu Vamos, rapaz Sai bem Ponto que o seu João cortou Não Ei, Fabiano Que ponto do seu João Tá bom Aí ela fecha Olha como anda agora aí Olha Pega o trincheira nela Vamos Vamos, Roberto Boa Não fala Roberto Vamos em cima Deu risada Não . 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 Tá bom, tá bom Tá bom, Tri Se ela abre um pouquinho, né? Entre É, forçar, toma, perde o ponto aí Aí eles vão pra 16 Você viu que ela mantém o retorno Não tem força Uma corpinha agora Chega Chega É, forçar, toma, perde o ponto aí Outro Isso é louco, hein Isso é Oh, louco É, forçar, toma, perde o ponto aí Agora não cortou É, ele tem que voltar um pouco É, ele tem que voltar um pouco É, já, pra não dar medo Se pegar, ela vai sair É Ainda não, né? Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo 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 Tira uma coisa na vida dele Tirar o risonho do torneio Pra sentir sensível É a turma É a turma da natureza Ele viu com a turma da natureza Aí É nosso O ponto é nosso 14 Olha aí, escapamos Escapamos Quanto faz daí, Galo? 15, 14, 15, 14 15, 14 A torcida Pior que ele bateu de palavra Ele não errou no jogo Agora não foi culpa dele Ele bateu a bola ali embaixo Pegou e disse A bola desse dia É um jogo, Galo É verdade Essa partida Ela tá 100 A 90 Pô, se tu é ponto por bola Não sabe poder torcer nos outros Borra É, graças a coisa Tá demorada aqui 15 a 14 A partir Agora o Marrão se ferrou com a prancha Essa prancha agora ajudou o Marrão Vai treino Hoje, filho Vamos, Roberto Vamos, Roberto Vamos, Roberto Vai treino 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 Ai, te... Ae Dois Nois É Deu Sob Não consegue pegar nada Ela gosta de poder Vai jogar o canto rápido? É, porque não tem ângulo para entrar A bola está até perto Ele vai passar a boca no canto Se pegar o balinho para cá A força do time É, porque não tem ângulo É, porque não tem ângulo É, porque não tem ângulo Mas que ponto aí, Rafa? É jogo? É, mas um pouquinho mais que ponto aí É, a mão, a mão, a mão Não pode pegar cavalo Tem uma gavetinha do balinho fraco aí Vai jogar a mão para frente É boa É boa Aí, ó Bem jogado Vou passar no mínimo um cârter Um cârter Não, não É, não É, não É, não É, não É, não É, não É 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 Foi É É É Quanto tá? 15 15 a 14 A mão, fã Vou pulir aí Aí, ó É dois nossos Duas, não é? É duas bolas nossas Duas e uma pra medir É duas bolas Duas e uma pra medir A turma critica muito o Marrom, coitado A turma critica muito, é? Pode reparar Abre, abre, abre Uma bola, Ariel Tá bom? Escapamos de novo Aí, ó A bola não precisa mais de seis, ó Ah, é Olha só Obrigado Os dois eu queria fazer lá E a gente também tem um gol A hora que eu queria agarrar Vai, dois Lá É, tá bem, dois É É Falei isso aí pro João Falei não ter perigo da nossa Barulha Assim, entendeu? O João pode Puta que pariu É É É É jogo das duas Ó Vamos, fio Vamos Vamos, fio Cheia Tá parecendo a frontinha Tá parecendo a frontinha Vai, Galo Vai, Galo Leva a tenda lá O Rafa O Rafa O Elefair O Ponteano O que ele bateu? É É Cruzado Amarelo Nossa Vamos, fio Vamos, fio Vamos, fio Vamos lá. É, a bolsa é de doce, hein? Eles? É. Tem um por bola. Não, precisa de um por oitão. Tem 16 agora, eles. Eles dois pontos, só duas bolas. Nossa, tem que descartar, né? Mas agora é as duas do marrom, né? Boa bola. Boa bola, Rafa. Vamos, galera. Essa cancha deve ter coisa, não para ou coisa, só pula. Ele é um fraco, ele. Ótima bola. Boa, Rafa. Aí que é bom. É muita pressão em cima agora. Que sofrência. 17 é 14, na etapa 3 bolas. É, já foi 50% da bateria. Kata'o, Kata'o lá. Boa bola. Boa noite. 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 Vai rolar pão, Tutri? Otri, vai rolar pão? Vai rolar pão? Vai rolar pão, Tutri? É que tá em massa, agora! Não tem que ir na capa aqui não! Otri, Otri! Otri, Otri! Otri, escuta aqui ó! Ó! Joga um ponto! Lá onde tá o rapaz verde ali ó! Trombona lá que ela vai voltar aí no ponto! Ela fecha! Viu Otri? Pode jogar que ela fecha aí de novo! Aí onde tá esse rapaz aí ó! Abre-se! Vai Otri, faz isso aí! Juninho! Manda ele fazer isso que eu falei! Joga ponto lá que ela cai ali ó! Otri, vai nessa que eu falei! Vai! O jogo é lá rapaz! Joga lá no ponto lá trombando na tábua que ela fecha aqui rapaz! Sai! 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 Caralho! Aê! Trem! Bolaço! Olha Trem! Jogou muito bem! Mas lá era jogo também! Jogou muito bem! É que você pegou muito bem essa bola aí! Parabéns! Perfeito! Parabéns! Perfeito! Cuidado com a bola aí hein Felipe! Vai bater lá! Vai bater lá! Entendeu? O que eu falei do ponto lá no vinho aí? Ela fecha! É! É mas é que ele jogou aberto! Fim de partida gente! A Realva ganha a primeira partida depois de duas horas! Mais tarde a gente volta um pouco!